Fala meus amigos, saiu a convocação da seleção brasileira e uma excelente notícia né, assim, fico feliz pelo jogador mas também preocupado né Saiu a convocação da seleção brasileira e saca só quem está na lista, é uma joia do Palmeiras, vocês já estão imaginando quem é né Vamos aqui, jogador por jogador, ó, lista de convocados da seleção brasileira, Alisson, os amistosos, os jogos né, são contra a Colômbia, fora de casa E contra a Argentina no Maracanã, ó, os convocados aqui, Alisson, Ederson, Lucas Perri, Emerson Royal, Carlos Augusto, Renan Lodi, Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Nino, André, Bruno Guimarães, Douglas, Luiz, Joel, então, Rodrigo, Rafael Veiga Inclusive, Rafael Veiga não vinha tão bem, ainda foi convocado tá, Hendrick, essa é a novidade, o Hendrick foi convocado pra seleção, só finalizando aqui ó Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, João Pedro, Rafinha, Pepe, Vini Jr. e Paulinho, Paulinho do Galo também acredito eu né, tá jogando uma bola absurda Convocação do Diniz e merecido, achei bem justa tá, achei bem justa aqui a lista do Diniz e a novidade é o Hendrick né cara Como não falar desse moleque, 17 anos, colocou a responsabilidade embaixo do braço agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro né Fez um jogo decisivo, absurdo contra o Botafogo, ali eu acho que foi a convocação dele né Fim de semana agora contra o Atlético Paranaense, ele já deu outra demonstração do que ele sabe fazer Chamou a responsabilidade contra o Boca Juniors, jogou muito bem contra o Santos também, ou seja, seria uma injustiça né, deixar esse moleque de fora E o Fernando Diniz acerta demais, o Fernando Diniz que recuperou o John Kennedy né, que veio lá da Ferroviária pra jogar no Fluminense Ele conseguiu recuperar e o Fernando Diniz aposta no Hendrick cara, aposta no Hendrick, não olhou a idade né Pouco se importou aqui, ele foi só olhar pro que o moleque tava fazendo e acertou demais, demais, demais mesmo Vamos ver a repercussão aqui ó, Hendrick na seleção, agora sim voltamos a ter um 9, realmente né cara Ele tem todo o cacuete ali de 9, de arrancada, de definição, é um absurdo o que esse moleque faz só com 17 anos cara Na moral, eu gostei da convocação, eu também gostei da convocação, João, achei a convocação bem justa né Até o caso do Veiga, ele insistiu mais no Veiga aqui, o Veiga não vive uma excelente fase né Fez os seus gols ali, fez o golzinho dele contra o Bahia, tá voltando, mas o Veiga não tá naquele auge de Veiga Que a gente viu há tanto tempo no Palmeiras né Mas ainda assim o Diniz apostou nele, mas eu concordo cara, eu gostei sim da convocação E que Deus nos proteja contra a Argentina, que o cara tá falando aqui ó A defesa ali né, as laterais ali ó Renan Lodge, Carlos Augusto e Emerson Royal Ansioso pelo vídeo e a reação dele, o Hendrick merece demais, eu também cara, tô bem ansioso É um moleque que pô, na boa, não é surpresa isso, não é surpresa Assim, a gente fica espantado pela idade né, pela rapidez que isso tá acontecendo Mas se você pega qualquer jogador fazendo, jogando a bola que ele vem jogando né Isso é merecido, isso é merecido que ele fez aí nos jogos passados Desde o jogo contra o Boca, ele tá tendo a maturidade, ele tá tendo a experiência de um veterano cara, real O que ele fez contra o Boca Juniors por exemplo, que é uma partida que já passou batido aí né Já faz um mês aí, bem dizer, vai fazer um mês daqui a pouquinho Então, é um moleque que chamou a responsabilidade Olha lá, temos um 9, a galera tá bem empolgada aqui com a convocação do Hendrick Hendrick merece muito, feliz por ele, ou seja, isso aqui é bacana Que não é só o torcedor do Palmeiras que tá feliz né Você tá vendo o São Paulino, você tá vendo o Santista, você tá vendo o Corintiano Uma galera comemorando a convocação do Hendrick E o Diniz que acerta muito né cara, acerta muito nessa convocação Acabou de ser campeão da Libertadores E nós teremos um Hendrick e Messi, por que não não pensar nisso né Nós teremos um Hendrick e Messi no Maracanã Podemos ter os dois jogadores frente a frente aí Nós teremos o melhor do mundo né, o melhor do mundo E por que não o futuro melhor do mundo Os dois se enfrentando numa partida épica no Maracanã O Hendrick de fato dando a sua cartada né O seu cartão de visitas em nível mundial, em altíssimo nível Nós poderemos ter Messi e Hendrick frente a frente Concordo pra vocês que pô, não ando muito fã da seleção nos últimos anos Mas essa convocação do Hendrick me deixou muito feliz Porque o que esse moleque vem fazendo cara Esse moleque merece demais Tudo que ele fez, referente a Libertadores Os últimos jogos do Brasileirão Onde ele colocou a responsabilidade embaixo do braço E tem a calma e a tranquilidade de um veterano Esse moleque merece demais essa convocação São Paulo aqui da decepção Falando, Hendrick merecia mesmo Mas esquecer do Beraldo que foi melhor e mais regular o ano inteiro Talvez cabia o Beraldo aqui também né Vamos deixar de ser clubistas aqui Fez uma baita Copa do Brasil o Beraldo Mas talvez merecia em um lugarzinho sim Vários nomes diferentes Mas tem que ser testado Chega de repetir a mesma convocação de sempre Principalmente com o Richardson e o Matheus Cunha Vamos ver como vai render Mas a princípio gostei Na minha opinião, quero saber de vocês Vai, Hendrick titular né Vamos falar a real aqui Quero saber de vocês Vocês entrariam com o Hendrick titular? Porque Richardson na boa Ou Gabriel Jesus né Gabriel Jesus também tá lá Já pensou a gente alternando com dois novos palmeirenses? Gabriel Jesus começa jogando Porque na boa gente Vocês me desculpem Richardson não dá Eu tive Rivaldo Eu tive Ronaldo na minha época E justamente agora Nessa nova renovação da seleção Rapaziada tem que aguentar Richard Isso é de doer né meu amigo Então talvez Seria legal começar com o Gabriel Jesus O Hendrick entra no segundo tempo Já pensou contra a Argentina Meu irmão? Já pensou a gente ter Um Gabriel Jesus e o Hendrick? Um 4-4-2 Acredito que o Diniz não faça isso né Gabriel Jesus joga mais aberto Mas aí você tem o Hendrick e um Gabriel Jesus jogando junto Pro palmeirense isso seria uma realização né Seriam duas crias jogando Um que é o futuro E outro que já é a realidade Mas eu confesso pra você Que eu fiquei bem empolgado Com essa convocação da seleção tá Aqui o Flamenguista reclamando né Paquetá fora mais uma vez Isso é uma vergonha Diniz julgou o moleque Antes de ser comprovado Qualquer coisa contra ele Aqui tá aquele esquema de apostas né Que o Paquetá tá sendo investigado Então por isso Esse benefício da dúvida aqui do Diniz E na boa Compreensível né Se tá sob investigação Se as coisas já não foram provadas ainda Te cabe o benefício da dúvida Marcos Leonardo Aqui eu jogo a pergunta pra vocês né Será que realmente o Marcos Leonardo Merecia ser convocado? Tá com essa bola A ponto de ser convocado? Queria saber de vocês aqui Realmente não quero Não quero fazer o papel clubista aqui Tá Mas cara O que chama a atenção Sem dúvida pra gente aqui É a convocação do Hendrick né A convocação do Hendrick é o que chama a atenção Realmente Passa a impressão de renovação Passa a impressão de renovação Eu quero ver se ele vai entrar jogando Na minha opinião cara A responsabilidade que esse moleque já pegou Já colocou embaixo do braço Pode entrar no segundo tempo ali Saindo o Gabriel Jesus né E não seria surpresa nenhuma Se ele entrar jogando Tá Se ele entrar jogando não seria surpresa nenhuma A gente tem o Gabriel Jesus ali Voando na Premier League Tá jogando muito pelo Arsenal Tá fazendo os golzinhos dele Tá ajudando a armar também É o 9 High Class ali Na minha opinião Muito melhor E muito à frente do Richardson né O que ajudou o Richardson foi exatamente Aquele gol na Copa do Mundo De bicicleta Mas o Gabriel Jesus Pode ser aquele cara Que lidera o ataque E o Hendrick entrando no segundo tempo É o sonho pra todo palmeirense Voltar a ver a seleção né Porque não sei vocês Eu tô Putz cara Eu não tenho conexão nenhuma Com a seleção Então o que me faria voltar a ver a seleção Talvez Seriam as crias do Palmeiras né Gabriel Jesus Hendrick Você tem também o Rafael Veiga convocado Então realmente isso pode fazer Voltar a ver a seleção Aqui o depoimento do Diniz O Murilo Dias postou aqui Vamos ver o depoimento do Diniz A respeito do Hendrick Ele é um jogador que tem potencial Pra ser daqueles grandes talentos Não sabemos se vai se confirmar ou não Já vem se provando Muito forte né Já vem se provando um moleque assim absurdo A convocação não é pressão É prêmio E também uma visão de futuro Que ele pode ser Menino nascido em 2006 Caraca que depressão Em 2006 Em 2006 já era adulto Já quase Nascido em 2006 Produzir o que produz Me chama muito atenção Nesse momento da convocação Vive seu melhor momento A convocação aponta Do que pode ser o futuro Realmente Cara aqui eu tenho que pagar um pau pro Diniz Realmente aqui eu tenho que tirar o chapéu pra ele Ele não se importou com a idade Do menino Não se importou ali com Muita gente fala de tempo de maturação né Ele já botou o moleque pra jogo Já vai botar o moleque entre os Entre os Os cobras criadas ali da seleção né Realmente aqui é de tirar o chapéu pro Diniz E parabéns pro Hendrick Que merece demais essa convocação Finalmente fico Como posso dizer Fico animado em ver a seleção brasileira Fico animado pra ver a seleção brasileira Nesses dois jogos contra a Colômbia e a Argentina Quero saber de você O que você achou dessa convocação do Hendrick Fico muito feliz Merecido E por que não Ele pode aí despontar já no time titular da seleção É louco Um pouquinho de loucura É um pouquinho de loucura Mas pode até entrar aí também contra a Argentina E ficar frente a frente com o Messi né O presente né O presente quase passado E O presente e o futuro também Frente a frente Deixa aí nos comentários O que você pensa a respeito né Tô curioso pra saber sua opinião também E dá o like no vídeo Por favor dá um like aí No post né Dá um like no vídeo Se inscreve no canal Tamo junto Tchau 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 Tchau